Hoje nós fizemos um, temos um convênio com a FAB, Força Aérea Brasileira, em que o presidente Michel Temer, o ministro da Defesa Raul Jugman, o ministro da Saúde Ricardo Barros e o comandante brigadeiro Nivaldo assinaram um termo de cooperação. Passamos de 5 para 62 órgãos transportados pela FAB nesse acordo, que foi fundamental para aumentar o número de transplantes. E uma vez que vários órgãos necessitam de uma rápida transferência, como o coração, que é no máximo 4 horas, isso foi fundamental para consolidarmos. Só nesses 62, 25 foram corações que salvaram vidas, são fundamentais, o transporte é fundamental, a rapidez é fundamental, a logística é fundamental para o sistema de transplantes.